Interessado, já me interessei Falei que ia pegar e hoje te peguei Quem não era de se apegar Por você me apaixonei Lorena linda dos olhos puxado Me encantou com o seu evolado Logo eu, favelado Tá quebrada, sou talentuado Entre várias opções do mundo Tu escolheu ficar só comigo Entre várias opções do mundo Escolhe ficar só com você É que eu te amo e não te abandono Eternamente cê é meu bebê Põe na voz, tu já sabe Sou eu mesmo, é MC, já sabe Interessado, já me interessei Falei que ia pegar e hoje te peguei Quem não era de se apegar Por você me apaixonei Lorena linda dos olhos puxado Me encantou com o seu evolado Logo eu, favelado Tá quebrada, sou talentuado Entre várias opções do mundo Tu escolheu ficar só com você É que eu te amo e não te abandono Eternamente cê é meu bebê Foi na voz, tu já sabe Sou eu mesmo, é MC, já sabe A favela vai vencer Sou eu mesmo, é MC, já sabe A favela vai vencer Sou eu mesmo, é MC, já sabe DJ Rúbia tá hoje DJ Rúbia tá aí Sou eu mesmo, é MC, já sabe Já me interessei Falei que ia pegar e hoje te peguei Quem não era de se apegar Por você me apaixonei Lorena linda dos olhos puxado Me encantou com o seu evolado Logo eu, favelado Tá quebrada, sou talentuado ORN quand você gosta? Tá quebrada, sou talentuado